Mas ainda não fica difícil Achei 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 Tirei-te na horizontal Tirei-te na horizontal Tirei-te na horizontal Tirei para Instagram, está bem? Fiquei preso Olha é Luiz Apanha aqui irmão Onde é que a volta? Mano Desculpa, desculpa Obrigado Faltado Não, não, não. E aí Põe o instagram, siga o instagram, vai para o instagram Mano vais levar um vídeo e tudo